Arnold compartilhou em suas redes sociais o lendário treino em casa que ele costumava fazer quando era um jovem fisiculturista. O treino de 9 movimentos requer apenas algumas cadeiras, uma vassoura e algo para usar como uma barra. O conceito do treino de Arnold Schwarzenegger é simples, faça 50 repetições de cada exercício, em ordem. No formato que desejar, podem ser 5 séries de 10 repetições, 2 de 25 repetições, o que funcionar para você. Se você é iniciante na prática de musculação, comece com menos repetições e vá aumentando com o tempo. Como o próprio Arnold diz, não quero que você se force a passar das 25 repetições e não conseguir fazer o treino novamente em 2 dias porque está com muita dor. Então fique até o final do vídeo porque esse treino é insano. Já garanta sua inscrição com o sininho ativado, pois postamos vídeos diariamente pra você. Vem comigo! Vem comigo! Vem comigo! Tchau. 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 Tchau.